E o Jornal da Pampa desta sexta-feira começa com informações da Operação Máquina Nostra, que prendeu 24 integrantes de uma das maiores quadrilhas de roubo de veículos aqui do nosso estado. Para vocês terem uma ideia, em um ano e meio, estes criminosos estariam envolvidos em pelo menos 1.500 roubos de carros. Após um ano de investigações, a Polícia Civil chegou a 29 integrantes desta sofisticada quadrilha. Dois homens faziam a liderança do grupo. Um deles foi preso em Viamão, na região metropolitana, em uma casa avaliada em um milhão e meio de reais. A esposa também foi detida, já que participava ativamente dos crimes. Ela recebia pagamentos dos receptadores de todo o Brasil, efetuavam pagamentos nas contas bancárias dela. Ela também auxiliava na encomenda dos veículos junto com o marido, levava um veículo de um lado para o outro. Então ela tinha uma participação ativa na condição de coautora. Essa organização criminosa, além de atuar em Porto Alegre, região metropolitana, ainda agia em mais nove estados brasileiros. Mas só na capital gaúcha, os criminosos roubavam de cinco a dez veículos por dia. Muitas vezes, até três carros do mesmo modelo para garantir que o pedido fosse entregue. Os receptadores solicitavam para ele um determinado veículo. Eles efetuavam o roubo aqui em Porto Alegre. Realizavam a clonagem. A falsificação dos documentos, através da célula de Santa Catarina. Um receptador do Paraná também recebia encomenda e repassava. E os clientes, de uma forma audaciosa, os receptadores ainda ganhavam uma passagem aérea gratuita da quadrilha para que eles viessem até o Rio Grande do Sul e receber os carros. De outubro de 2015 até hoje, os criminosos já movimentaram cerca de seis milhões de reais entre roubos, confecção de documentos falsos, clonagem de veículos e venda para outros criminosos de diversas regiões do país. Era um preço bem abaixo. Uma caminhonete S10, por exemplo, roubada e clonada, custava em torno de 120 mil reais. Foi vendida a 15 mil reais por um goiano. Realizamos a prisão desse goiano, que estava levando a caminhonete para uma fazenda em Goiás. 200 policiais participaram da ação na manhã de hoje em Porto Alegre, na região metropolitana, em Santa Catarina e no Paraná. Foram apreendidos veículos de luxo, armamento e bens. Sete integrantes da quadrilha continuam foragidos e as investigações devem prosseguir.